O que tem de gente crítica e julgadora nesse mundo Você conhece alguém assim? São aquelas pessoas sabichonas Que elas olham pra você, fazem uma leitura E de acordo com a avaliação, ó, te cancelam no piscar de olhos Só que essas pessoas não fazem ideia De que nada do que elas veem você Nas situações é real Porque elas só conseguem enxergar através Da informação que existe na mente inconsciente delas Que é 95% de todos nós Então você imagina, se a gente tem dificuldades De lidar com certas situações Tem medos que nós temos Que a gente não sabe de onde vem Tem limitações que a gente tem Às vezes dificuldade de ganhar dinheiro Dificuldade de se relacionar Dificuldade de desempenhar um determinado trabalho Todas as dificuldades são ocasionadas Pelas informações gravadas na nossa mente inconsciente Pelas experiências que nós vivemos Que nos limitam ou que nos impulsionam Favorecem pra gente realizar as coisas com facilidade Tudo tá na mente inconsciente E se 95% de nós é inconsciente Se a gente não consegue nem solucionar muitas questões da nossa vida Se a gente mal se conhece Mal consegue se curar Imagina ter a prepotência de apontar o dedo e julgar o outro Gente do céu, esse é o grande exercício da vida Esses dias eu fui num restaurante E eu tava jantando E de repente surgiu um gato no meio do salão O gato andava entre as mesas Veio na minha mesa Olhou pra mim Aí pegou, deu uma miadinha Foi embora De repente o gato volta na minha mesa Para, fica olhando pra mim E vai embora O garçom percebeu o gato lá me rondando Chegou pra mim e falou Moça, o gato tá incomodando Você quer que a gente tire o gato daqui? Você quer mudar de lugar? Falei, não Tranquilo Não me incomoda em absolutamente nada Ele falou É que a gente teve um incidente aqui no restaurante Dias atrás com uma mulher Que ela se sentiu profundamente incomodada com o gato E ela saiu do restaurante Ela falou que ela não fica num ambiente que tem gatos E eu achei aquilo tão estranho Eu falei, meu Deus, o gato não faz nada Inclusive aqui no restaurante tem quatro gatos Porque a gente cuidava de uma gata E ela deu cria e desapareceu E o dono do restaurante, ele gosta de animais Então a gente cuidou dos gatinhos Eles cresceram, são adultos Tem quatro gatos aqui no salão Mas eles não fazem mal pra ninguém Eles não atacam ninguém Eles não são invasivos Eles respeitam, eles não sobem na mesa Eles não fazem nada Eles só ficam passeando mesmo E são inofensivos Eu falei, não, tranquilo Mas cada pessoa tem uma história de vida diferente, né A gente não sabe o que a pessoa viveu Pra ela ter esse medo de gato De repente, ela viveu alguma história na infância Que ela foi agredida por um gato Ou ela teve alguma experiência Que nem foi uma agressão com o gato Mas alguma história relacionada a gato Que criou um trauma nela E esse trauma ela traz pra vida adulta Porque não foi curado E aí ela tem esse pavor de gato Isso daí acontece com várias pessoas, né Tem gente que tem pavor de andar de avião Nunca teve nenhum acidente de avião Mas tem informações lá na mente inconsciente dela Que fazem ela ter medo E ela trava, ela não anda de avião de jeito nenhum Tem gente que tem medo até de dirigir carro Não dirige A pessoa nunca dirigiu carro Mas tem um medo por quê? Aí contei pra ele uma história De uma amiga minha que tinha pavor de borboleta Quando eu falei isso pra ele Ele começou a dar risada Ele falou Ah moça, medo de gato até vai Mas de borboleta? O que a borboleta vai fazer? Borboleta não morde Não faz nada Ela só voa Borboleta é um ser assim Tão lindo Tão bonito, né Eu falei É pra você Pra mim é Mas pra quem viveu um trauma Não é Aí contei, né Continuei contando pra ele Que a minha amiga Ela ganhou uma viagem Pra um hotel muito legal No interior de São Paulo Com o marido E no terceiro dia de viagem Ela tava descendo pra tomar café No salão Né Do hotel E ela viu uma borboleta Passando no meio do salão Pra que que ela viu aquilo? Ela travou na escada Fechou os olhos E começou a gritar Pedindo socorro O marido veio E teve que carregá-la De volta pra casa Acabou a viagem dela Acabou Depois a gente se encontrou E ela contou pra mim Desse trauma que ela tinha De borboleta Que ela não podia ver borboleta Nem numa camiseta Estampada Uma imagem de borboleta Paralisava ela E eu indiquei pra ela Fazer o roupão no porno mágico Né Que é uma prática de cura interior Pra ir limpando A informação inconsciente Que gerou aquele trauma Indiquei que ela Fizesse roupão no porno mágico Todos os dias Né O primeiro do dia Para ela Assento E oito vezes Márcia Abençoada Eu sinto muito Por favor Me perdoa Sou grata Eu te amo Márcia Abençoada Eu sinto muito Por favor Me perdoa Sou grata Eu te amo E que depois Ela fizesse Para o medo De borboleta Medo De borboleta Abençoada Eu sinto muito Por favor Me perdoa Sou grata Eu te amo Medo De borboleta Abençoado Eu sinto muito Por favor Me perdoa Sou grata Eu te amo Para ir limpando A informação Que disparava Todo aquele pavor Aquele travamento Aquele medo Da borboleta E ela começou E ela começou E ela começou a fazer A prática Depois de um tempo Ela ligou Para mim Contando Que teve uma lembrança Ela viu ela Bebê Brincando Com borboletas E ela estava Sorrindo Achando as borboletas Lindas Coloridas Voando E ela tentava Pegar as borboletas Quando de repente Ela ouviu Um berro Da mãe dela Que estava De longe Vendo ela Com as borboletas A mãe dela gritou Não 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 põe a mão Nos olhos Não põe a mão Nos olhos E a mãe Veio correndo Para cima dela Pegou ela Com violência Jogou ela no tanque Lavou as mãos dela Lavou a cara dela E aquilo foi uma reação Tão abrupta Que traumatizou ela Por quê? Porque a mãe dela Acreditava Que tocar em borboleta E levar a mão Nos olhos Deixava a pessoa cega A borboleta Não fez nada Contra ela O trauma Veio da reação Da mãe dela Diante Da cena Com a borboleta Então traumatizou Gerou um medo Tão grande Nela Que quando Ela vê borboleta Dispara Aquela atitude Da mãe dela Dispara Aquele susto Que ela levou Naquele momento E aí vem Todo aquele medo Toda aquela reação Atona Até na fase adulta Olha só que interessante E ela conversando Com a mãe dela A mãe dela Confirmou Que sim Que aconteceu isso De fato Uma coisa Que estava até Esquecido Que a mãe dela Nem lembrava mais Porque via Ela tendo tanto Medo de borboleta Mas não lembrou Não relacionou Que foi com essa Experiência Traumática Com esse susto Que ela Bebê Levou da mãe Quando teve Essa reação Por causa Por causa do medo Dela ficar cega Tocando na borboleta Olha só que interessante E aí gente Ficou muito mais fácil Para ela Proceder as curas Ficou muito mais fácil Porque quando você Entende Identifica Fica muito mais fácil De você se curar Mas eu estou contando Isso para você Na verdade Para você entender Como a gente Não pode julgar ninguém Porque aquilo Que é tão bobo Para a gente Para mim Para você É uma coisa assim Tão grandiosa Para o outro Não dá para você julgar Não dá para você Cancelar ninguém Pelas atitudes da pessoa A pessoa não tem Certos comportamentos A pessoa não tem Medo de cachorro A pessoa não tem Medo de gato A pessoa não tem Medo de borboleta Não tem medo de avião Não tem medo de carro Não tem esses medos Do nada São experiências Interiorizadas São Experiências gravadas De uma forma Tão profunda Na mente consciente Que domina Domina demais É uma coisa assim Que se não é curada Realmente Faz com que a pessoa Tenha certos comportamentos Que não são legais Mas o nosso papel Não é julgar Não é apontar Nem criticar É ajudar Então quando eu vejo Uma cena assim Por exemplo Se eu estou num avião Por exemplo E eu vejo alguém Apavorada do meu lado Eu faço roupa No ponto mágico Para pessoa Tranquila E abençoada Eu sinto muito Por favor Não perdoa Se eu grato Eu te amo A gente sempre Pode contribuir Vamos parar De rotular As pessoas Vamos parar De criticar Vamos ajudar Vamos ser mais Empáticos Vamos ser mais Amorosos Com o outro Vamos olhar Tudo com os olhos De uma criança Vamos olhar Tudo com os olhos Do amor Vamos trazer Deus Que habita Dentro da gente A tona Vamos se alinhar Com Deusinha A Deusinha Que a gente é Vamos fazer esse exercício Hoje Amanhã Depois de amanhã E depois E depois E sempre Por toda a nossa vida Gente Esse é o grande exercício Para gerar transformações Grandiosas Aí na sua vida Tem feito mágicas Na minha Por isso que eu estou Recomendando para você Tá bom Um beijo no seu coração Me conta se esse vídeo aqui Te ajudou pelo menos um pouquinho E lembra que eu amo muito você Beijo e até sempre Tchau, tchau Tchau